Pessoal, beleza? Meu nome é Francisco, hoje eu tô aqui com Inês Silveira, que ela é candidata aqui à vice-prefeita de Francisco Sá. E outra coisa, ela sempre abraça muito também a questão da causa animal, é uma pessoa aí que já é renomada aqui em Francisco Sá, a gente fez diversos trabalhos, ali atrás vocês podem ver vários certificados e tudo, né? E hoje ela vai falar um pouquinho em relação à importância de ter aqui na cidade ONG ou até mesmo um canil municipal. É nó, Inês? Concordo plenamente, Francisco. Nós estamos vivendo assim, vendo a população, tanto de cachorro como de gato, crescer assustadoramente aqui em Francisco Sá e o poder público não faz nada. Nós estamos aí sofrendo, vendo os animais serem envenenados. Já passei por isso umas três vezes há cerca de um mês. Acordei pela manhã quando eu abri a janela da minha sala de jantar, tinham três gatos mortos. Me doeu o coração. Então, gente, isso é uma coisa que não acontece só lá no meu bairro ou lá no centro. Então, a gente, aqui em casa, surgiu o primeiro gato que a minha neta achou na rua. Eu cheguei em casa, ela estava com o gatinho nas mãos e falou, ó, vó, eu posso ficar com o gatinho. Falei, ó, minha neta Betina, perfeitamente. Eu nunca tinha criado gato, eu sempre criei cachorro, né? E aí, porque punha comida para ele, foram aparecendo outros. Chegou um bem preto, bonito, eu botei nome nele de Chico Sá. E veio a pandemia e o Araes, que é o clube que tem em frente aqui em casa, tinha muito gato, porque eles comiam os restos de comida lá, né, do movimento do clube. Aí, como tudo foi fechado, de repente a minha casa estava cheia de gato, porque eles vinham comer aqui em casa. E isso já tem vários anos, mas sempre eles estão sendo mortos, né? Quando um desaparece, a gente sabe que morreu, né? São envenenados. O meu cachorro envenenou também, porque ele fugiu um dia e comeu o veneno. Tive que sair daqui de francissar com ele nos braços, ele dando convulsão, espumando, para levar para uma clínica em Montes Claros de 24 horas. Gastei cerca de 3 mil reais. É caro? É. Mas a gente tem que fazer o possível. Então, a gente está vivendo esse absurdo aqui em francissar. Houve, né, há três meses, uma castração. Eu espero que já tenha ajudado um pouco, mas os de rua ficaram por fora. Justamente. Porque os de rua, eles precisam de ter esse amparo da castração. Mas, para isso, precisa de ter um canil, né? Um canil público, onde que pessoas vão cuidar, porque tem que dar o remédio, né? Às vezes, algum pode passar mal, e nós precisamos disso. Então, Francisco e eu estamos pensando em a gente organizar aqui uma ONG com o apoio do poder público. Mas a gente já está aí no final, né, do mandato do atual prefeito. E até hoje não fez nada. Ele ficou oito anos. A gente passando isso, denunciando os maus tratos também, né? A gente vê animais aí na rua doentes, queimados. Então, aqui é uma situação bem lamentável. E quando acontece qualquer fato do tipo, mesmo quando é emergencial, tem que levar para Montes Claros. E, às vezes, não dá tempo de chegar lá. Por isso que a gente precisa de um local realmente de acolhimento, para pegar os animais, para poder cuidar. E, dentro desse próprio lugar, tem que ter alguém que entende bastante disso, que, no caso, seria um veterinário. Então, é muito importante, porque, às vezes, o pessoal imagina, Inês, que pegando os cachorros da rua, pode colocar tudo junto e está tudo certo. E não é bem assim. Se você pega um animal que tem uma doença viral, infelizmente, ao invés de você ajudar, você vai estar atrapalhando. Então, a contaminação de um pode matar vários. Então, tudo isso tem que ser tudo analisado antes de fazer. No meu caso, eu já passei por muita coisa, eu já aprendi muito, né? E ela também já passou por muita coisa, já aprendeu muito também. A vida ensina a gente muito, né, Inês? E isso é muito importante. Inclusive, no caso dela, não é só a causa animal. Ela também mexe muito com a causa social. Inclusive, tem muita coisa na cidade que tinha e, infelizmente, acabou, né, Inês? É, sim. Realmente, a gente viu com tristeza, né? Nós perdemos o centro Padre Coa, antigamente chamado Casa de Menor. Perdemos a APAI e várias outras coisas que a gente está vendo. A cidade ir para trás, em vez de ir para frente, né? E a gente precisa de estar de olhos abertos para ver isso. A gente chega em outras cidades, até menores do que Francissan. Tem Casa de Cultura, tem Canil. E a gente fica assim, poxa, da minha terra, não tem. Eu viajei muito, porque eu fui governadora do Rotary, com muito orgulho. A primeira mulher, eu conheci mais de 50 cidades, só em Minas. E a gente viu como lá é diferente, né? Falta... O que falta aqui, lá tem, né? Lá tem coisas, Casa de Cultura, a PAI. Tem cidades aqui em Minas que são, assim, a PAI totalmente mobiliada, com piscina, com aparelhos. E nós estamos precisando de trazer isso para Francisco Sá. E eu sei onde conseguir. Tá vendo? Isso é muito importante. Ela acabou de tocar em vários assuntos aqui, gente. Extremamente importante, que é os detalhes que fazem a diferença. Ela não está aqui apenas fixa em Francisco Sá. Ela já rodou não só cidades, como o mundo, gente. Ela já rodou outros países, já conheceu várias... Que a gente não tem nem noção de um dia que vai conhecer, você entendeu? Então, tipo assim, ela é muito vivida, sabe o que está falando, os recursos, sabe onde buscar. E já sabe o que se trata o problema. Então, aqui na cidade, a gente está precisando fortalecer quem realmente quer ver a cidade crescer. Porque, a partir do momento que algo está na cidade e aquilo está dando certo, qual que é a vantagem de instruir o que está dando certo para tentar fazer algo que não sabe se vai dar certo? Não é, Inês? Vai dar certo, é. Então, o bacana mesmo é o quê? É igual eu já falei, preservar o que tem e construir o que não tem. Olha, nós já tivemos banda de música. Acabou. Cinema? O cinema, acabou. Eu vejo assim, eu já sou bem vivida, não sou brotinho mais, mas a experiência da vida ensina muito. Então, a gente foi perdendo coral. Tinha o coral, o brejeiro, que ganhou prêmios em outros estados. E nós não temos mais. Então, a gente precisa de lutar para que essas coisas voltem. Programas dirigidos à juventude, eu vejo assim, as críticas das pessoas. Ah, a juventude francissão é só na droga, é as meninas engravidando. Mas nós estamos fazendo o quê por eles? Muito pouco. É verdade. Muito pouco. A população jovem está crescendo. A gente vê aí meninas de 12, 13 anos grávidas. Isso falta uma política pública para ajudar, para ajudar a evitar o filho. Porque uma menina de 12, 13 anos, ela não tem maturidade para ser mãe. Ela não tem nem corpo para ser mãe. Então, é necessário fazer um trabalho com esses jovens. Não só com as meninas, mas com os meninos. Porque se faz um filho, é de dois, né? Muito difícil hoje, né? Existem outros métodos, mas o normal é esse, né? O tradicional. E a gente precisa de sentar e olhar, conversar com pessoas muito sérias. Que vê esse problema. Ah, não tem importância, não. Um dia, uma pessoa falou comigo e eu fui queixar que... Fui não só queixar, eu fui assim, questionar. Porque as meninas muito jovens estavam fazendo ligação de trompas. Aí a pessoa me respondeu, ah, o que é que tem essas mulheres? Fica tudo... Tem menina aí, não pode. Eu falei, ah, isso é só o filho de rico que pode nascer. Nós não podemos aceitar isso. Ah, elas querem? Não, nós temos que ensinar para elas e para o companheiro como que evita. Não é? Como que evita? Porque nós não podemos selecionar. A gente está... Deixar só o filho de rico que pode nascer. Não é? Então a gente precisa de ter um olhar mais profundo. Não é? De ter, assim, aquela empatia com o próximo. Nós precisamos falar como Jesus falou. Eu vim para servir e não para ser servido. Então a gente, eu convoco, assim mesmo, as pessoas que têm esse interesse de se juntar a nós. Para a gente poder melhorar. Não adianta só reclamar. Nós temos que agir. A gente tem que agir dentro da lei, dentro dos princípios. E a minha proposta sempre foi esta. Sempre foi esta. Eu não entro na política, não entrei para viver da política. Eu estou vivendo para a política. Na realidade, você está entrando para fazer o que sempre fez. Simplesmente é alavancar cada vez mais e tentar resgatar as coisas que infelizmente foram perdidas. Não é, Inês? É. Eu penso, né? Mas não vou fazer isso sozinha, claro. Justamente. Eu não sou onipotente. A gente precisa de ter mais pessoas com esse ideal. Com esse ideal. E ter a maneira de executar. A gente não pode só falar, só criticar. Ah, não tem isso, não tem aquilo outro. Adianta reclamar, não. Nós temos que combater o problema. Existe, existe. Agora, quando chama, a maioria não quer. Ah, mesmo que isso, não. Então, não reclama. É igual, tem pessoas que falam assim comigo, detesto política. Não, nós todos somos políticos. Você pode detestar a politicagem. Porque quem não gosta de política é governado por quem gosta. Pura verdade, viu, gente? Isso aí, ela simplesmente resumiu tudo que muita gente, com certeza, estava pensando nesse exato momento. Isso que ela falou é muito bom. A gente não consegue fazer nada sozinho, né, Inês? Então, nesse caso mesmo, ela está fortalecendo um candidato muito especial, que é o Francisco Sá, que nunca foi prefeito, né, Inês? E agora, a gente está querendo que ele tenha essa oportunidade de mostrar o seu trabalho. Juntamente com Inês e todos nós que estamos aí com vários projetos, que vai dar certo. Só que é igual o Inês falou, não adianta só reclamar, só cobrar, só isso, aquilo, aquilo outro. A gente também tem que saber onde está pisando, tem que saber os recursos, onde buscar, né, Inês? Não adianta falar ao vento sem saber nem o que está conversando. É, às vezes, a pessoa faz a crítica sem conhecer. Ah, eu achei que era assim. Eu achei que eu vi foi assim. Não, a gente tem que conhecer para poder julgar, né? A gente não pode ir julgando aleatoriamente. A gente precisa de ter certeza do que a gente está falando, criticando. A crítica construtiva é excelente. Agora, a crítica destrutiva mata até pessoas. Tá vendo? Então, isso é muito importante, isso que ela está falando, que ela está tocando em vários pontos chaves. Isso aí é muito importante. Inclusive, ela fala da questão da ação social e também da ação animal, que está precisando muito. De uma ação que realmente vai estar ajudando os cães de rua e também os cães das próprias pessoas. No caso dela mesmo, o cão dela que foi envenenado é um cão de casa que teve que levar para Montes Claros. Agora, imagina um cão de rua que não tem ninguém por eles. Vai ele fazer o quê, Inês? Normalmente, eles são sacrificados ou morrem jogados por aí, né? Porque ele adoece, não tem quem cuida. Nós temos aqui o Francisco, né? Que, por sinal, eu quero dar os parabéns a ele. Obrigado. Tem pouco tempo que eu conheço, mas eu sei da responsabilidade e do amor que ele tem pelos animais. Ele tira do próprio bolso para salvar o animal. Isso é, assim, maravilhoso. Vamos, assim, juntar nessa causa. Não é matar os bichos na rua. Você levantar de manhã e achar os seus gatos mortos. Isso é triste demais. O dia que eu encontrei os três mortos, gente, eu chorei muito. Eu estava sozinha em casa, mas eu chorei tanto de ver os bichinhos mortos. Eles não fazem mal a ninguém, né? Eles estão ali vivendo, são criaturas de Deus. Comeram na inocência, né? É. Aí todos mortos dentro do jardim. E eles vêm morrer junto com a gente, né? Ou então o veneno demora a fazer efeito. Dá tempo de chegar aqui na casa, né? Porque o gato gosta muito da casa, né? E para mim, assim, é triste eu ter que falar com a minha neta que os gatos foram envenenados. Isso causa, assim, um abate nela. Ela fica arrasada porque ela ama demais os animais, né? Os gatos. Então a gente precisa de olhar. Tem muito gato na rua? Lá que tem você, cada passo que você dá, você encontra com dois, três. Mas tem que ter um olhar para eles. Os animais também. Aliás, os cachorros também, né? Eles vão parindo, as cachorras vão parindo, os bichinhos ficam por aí, crescem ali comendo coisas da rua. A gente passa em frente aos açougos. É interessante. Sempre tem dois, três cachorros na porta dos açougos esperando uma comida. É muita dó. Então a gente precisa, sim. Eu convoco a todos que vão ver esse vídeo, né? Eu não estou fazendo nada para me agradecer. Eu quero fazer pela minha cidade. Eu amo o Brejo das Almas. Eu nasci aqui, minha família é toda daqui. O meu esposo que veio de Belo Horizonte, né? Nunca quis sair daqui. Faleceu e foi sepultado aqui em Francisco Sá. Por quê? Porque ele tornou... Francisco Sá virou a terra dele. Ele nunca quis ir embora. Ele poderia ter chegado a um gerente de banco, capacidade. Ele tinha demais. Mas ele falou, mas eu não quero. Eu quero permanecer aqui em Francisco Sá. Então, a gente precisa, né? Não é por isso que eu estou... Me dispus a ser candidata a vice-prefeita com Mauro Davi. Foi por vaidade. Primeiro, eu quero ressaltar que eu fui convidada. Eu não me ofereci. Eu não falei, ah, eu quero, tem que ser eu. Não. Eu fui pega de surpresa, mas aceitei. Aceitei por amor a Francisco Sá, o nosso brejo das almas, porque eu penso que eu ainda posso contribuir. E se eu posso, foi um dom que Deus me deu. Esse tempo todo que eu trabalho com a primeira governadora do Rotary, secretária de ação social, fiquei dirigindo as creches 25 anos, a casa do menor brejeiro, como eu já falei, e a PAI, conselho tutelar, eu participei dessas coisas todas. Isso só na área social, fora outras coisas que eu também participo, né? Gente, ela está falando aqui uma parte da bagagem que você não tem nem noção o tamanho que é a bagagem que ela carrega. A história dela é muito grande. Ela parou ali um pouquinho, eu não vou mostrar, mas naquele cantinho é lotado de medalha. A premiação que ela recebeu não foi uma nem duas, foram várias premiações. Ou seja, é uma pessoa que já é vivida, uma pessoa que entende de vários assuntos, e essa questão também da área social, que é que está precisando muito ter uma visão, né, Inês? Infelizmente, é que está muito fraco isso. Ela, com certeza, vai olhar muito por esse lado e vai cobrar também de quem está ali na frente para poder estar executando, né? Então, é um grupo onde várias pessoas têm o objetivo de trabalhar em prol da melhoria da cidade. Não é simplesmente cada um trabalhar por si. Ninguém ganha sozinho. É um ajudando o outro. E aqui a gente está o quê? Conversando um pouco para poder esclarecer para vocês em relação a um problema que tem aqui em Francisco Sá e tem como ser resolvido. Infelizmente, não foi resolvido até hoje, porque ninguém, nunca... Não sei se vocês já viram alguém sentar com outra pessoa que já tem o conhecimento para poder compartilhar com vocês um assunto focado exatamente nisso. A ação social e a ação animal. O que é que está precisando? Que dia que teve aqui? Nunca vi. Inclusive, nós podemos dizer que o problema animal é uma ação social. Justamente. Porque vai evitar doenças. Com certeza. Doenças. As zoonoses. É, as zoonoses têm doenças graves que os animais passam. Leishmanios. É, leishmaniosos. Porque eles não são tratados. Justamente. Então, é também da área da ação social. Ela não desassocia. É só juntas. Vinculadas ali. Vinculadas. Porque a gente está vendo a pessoa arranja um cachorrinho, não gosta, joga na rua. Ou chuta. Eu já vi pessoas maltratar. E uma coisa, Inês, te atrapalhando um minutinho aqui. Não, não está me atrapalhando. Só para você ter noção. Tem um problema, gente, que entra essa questão da ação animal e a ação social. Igual ela está falando, é unida uma coisa com a outra. E tem vezes que a pessoa adquire um animal, mas dentro da casa dela, muitas vezes, ela está apertada. É. E no final das contas, ela não tem condição de criar aquele animal. Simplesmente, ela vai e descarta. Isso daí que entra muito, essa visão de realmente visitar alguns bairros, ver como é que está a situação, porque muitas vezes o animal, ele não é bem cuidado porque o tutor não tem condição de cuidar. Não tem. É, porque fica caro, né? Vacina, consulta. Que veterinário. É, o veterinário, os remédios, né? E a gente vê, por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu. É, pela manhã eu encontrei na calçada da minha casa um saco, plástico, uma sacola plástica com três gatinhos dentro, ainda com os olhos fechados. Falei, poxa, e eu tenho câmeras, eu fui olhar, o rapaz passou numa moto e jogou. Eu falei, deveria ter jogado a mãe junto. Gente, o que eu tentei salvar esses três gatinhos, era duas horas da manhã andando numa madeira, pedi minha irmã Marta para me ajudar, que eu precisei de fazer uma viagem, deixei os gatinhos com ela. Mas eles morreram os três, porque eu não sabia direito como cuidar de um filhote que nem abriu os olhos, porque quem cuida é a mãe, não é a gente. Três. Um ainda demorou mais um pouco, viveu mais um pouco, mas também não resistiu. Então as pessoas abandonam. Agora já outro que eu encontrei aqui, já dentro do meu jardim, todo machucado, foi na época do Natal, todo machucado, e aí minha filha estava aqui com minha neta, nós banhamos a casa com hóspedes, e confundi minha filha e falou, mamãe, ele vai morrer, eu não quero, porque ela tinha colocado dentro do quarto dela. Falei, vou pôr aqui no banheiro para ver amanhã cedo o que acontece. Aí, quando eu acordei pelo meio, ele estava vivo, só respirando. Eu falei, Raquel, levanta, leva para Montes Claros. Ele chegou lá, foi para o oxigênio. Ficou internado, não sei quantos dias, e nas, não sei se vocês sabem, mas nas clínicas você tem que pagar a diária, é todo dia, não tem esse negócio de pagar na hora de sair, não. E a gente cuidando, ele voltou, teve que cuidar muito. Aí nós descobrimos que ele tinha uma patinha torta, porque até então ele não caminhava. Voltei no veterinário para mostrar, tirou radiografia, lá se foi também mais 3 mil reais. Mas hoje ele está lindo, ele mora lá em Salinas com minha filha e com minha neta. Eu quando vejo, ele não percebe que ele tem a patinha virada, não, ele sobe a escada, ele desce, ele pula. Se adaptou. É, e aí minha filha pôs o nome dele, Roque, o lutador, por causa do filme, né? A luta dele. Mas a gente ficou tão alegre, não é? Não é fácil, por isso que a gente tem que cuidar, porque para pagar o tratamento é caro, é caro, não é? 3 mil reais, 2 mil reais, não é pouco dinheiro, não. Lógico. Não é? Não é. Mas a gente precisa, e eu tenho certeza que a partir desse vídeo, muitas pessoas vão ficar sensibilizadas, vão voltar, vão pensar nisso, não é? Juntar conosco nessa ONG, né, Francisco? Sem Deus. Para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para os animais de rua. A gente não quer que a pessoa tenha que apanhar e levar para casa, não. Nós temos que ter o lugar para conservá-los, o que é muito triste, você levantar, ou então durante o dia o gato chegar espumando e morrer nos seus pés, como já morreram vários nos meus. Então isso é complicado, que o pessoal realmente passa, joga cachorro, abandona, tem gente que chuta, maltrata mesmo, não tá nem aí. Simplesmente por quê? Porque aqui, o pessoal parece que acostumou a deixar cachorro na rua de qualquer jeito. Cachorro na rua só é atropelado se tiver? Na rua. Cachorro na rua ali só cruza e para na rua se tiver? Na rua. Então, gente, é o óbvio das coisas. Então, a partir do momento que tiver um lugar para colocar esses cachorros, o risco de atropelamento vai cair muito. É só quando um cachorro realmente fugir da casa de alguém e atravessar a rua. Porque tem uma grande diferença, cachorro que já está na rua e cachorro que é da casa dos outros. Cachorro que é da casa dos outros, quando sai na rua, ele não sabe andar. Ele não tem noção, ele não tem a maldade. Facilmente ele é atropelado. Quando é atropelado e fica, às vezes, ali, infelizmente, sem movimento ali das patas traseiras e tal, precisa, gente, aí, de cadeirinha. Tem que ter toda uma acessibilidade para aquele animal. É o resto da vida, às vezes, usando a fraude e tal. Então, tipo assim, para evitar isso, gente, não deixe os cachorros ficarem na rua. Previne. É melhor do que remediar. 3 mil aí. Ela falou um exemplo de 3 mil. Mas, às vezes, fica até mais caro, né, Inês? E todos os cães que são domésticos e gatos devem ser castrados. Os daqui da minha casa são todos castrados. Levou um tempo para eu conseguir todos, porque também é caro. Eu terminei agora com esse mutirão que teve aqui, mas eu já tinha pagado. Aí, por cada gata, 800 reais, né, para evitar que vão reproduzindo. E essas gatas mesmo que você levou para castrar, veio de onde? Da rua. Viu aí, gente? Então, tipo assim, não é todo mundo que tem essa condição de fazer isso. É tanto que ela levou tanto animal para ser castrado que depois teve que levar na campanha. A campanha ajudou muito o pessoal das casas. Mas os que estão na rua estão se... Né? Então continuamos mesmo. Está parindo aí. Eu mesmo agora, recentemente, peguei uma cachorra com 4 filhotes. Consegui doar 2. Lá em casa tem mais 2. Até agora ninguém quis. Tem mais 2 cachorras castradas, tem mais a mãe que vai levar para castrar, que não pode levar agora, que ainda está amamentando. Também vai ser doada. Então, tipo assim, gente, a gente faz na medida do possível que está ao nosso alcance. Mas a partir do momento que realmente vocês estão acompanhando. Fortalecer o nosso projeto. Fortalecer a causa. Dar a oportunidade para o Mauro. Né? É o 5-5, gente. Ela mesmo, ela é uma pessoa que vai cobrar do Mauro. Ela não está lá. Não é para poder puxar saco, né? Ela não está lá de enfeite. Ela está lá para cobrar. Né? Eu aceitei ser vice para poder dar opiniões e executar. Não que eu seja prefeito. O prefeito é ele, né? A gente espera que sim. Mas você é um auxiliar, né? Uma pessoa com a experiência que eu tenho, né? Porque eu já passei por várias experiências, de várias maneiras, né? Não foi só dando aula, não. Meu leque é grande. Eu conheço, né? Conheço muita coisa. Mudeste à parte, né? Deus me deu esse dom e a gente tem que botar em prática. Ele me deu essa maneira de ser, né? Graças a Deus. Ele me deu essa maneira de ser e eu pretendo ir até o dia que ele for me levar, que eu quero que demore bastante. Então, gente, é uma situação que quando a gente para para olhar, se a gente falar tudo aqui, vai ficar horas e horas conversando, que é o leque é muito grande. A bagagem dela de informação é muito grande. Então, ela está lá para poder fortalecer, né? Para poder cobrar, auxiliar, né? Isso aí tudo é muito bom. O ruim é quando entra um candidato a prefeito, onde o vice ou a vice que está ali, está ali só de enfeite, né? Quantas vezes acontece, né, Inês? Então, não tem como nem cobrar, nem... Cara, a pessoa às vezes não tem noção nem o que está fazendo ali. E a questão dos vereadores, vamos ser bem claro aqui. A gente acabou de fazer uma reunião. E a coisa mais clara é o seguinte, se você vê vereador prometendo que vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, sai fora, né, Inês? Não, porque o vereador, a primeira obrigação do vereador é fiscalizar o executivo. Não é porque é da bancada da situação e deixar só a oposição cobrar, não é? E o vereador, ele tem lá as ideias dele e tudo, mas o outro objetivo é aprovar as leis ou reprovar. Dependendo, ela tem que ser estudada, aquela lei, aquele projeto. Justamente. Tem que ler aquele projeto para não acontecer os erros que eu já vi em projetos aqui em francissão. E foram vários. É. Que parece que eles não foram nem lidos e foram aprovados. Sem lógica, né? Então, não vou citar, é claro que eu respeito, né? Mas a gente precisa, o vereador, ele tem que ter muita consciência. Não é só chegar lá, vou votar ou não vou. Ele tem que ter uma posição, mesmo que ele vote contra o prefeito dele, mas isso tem que ser conversado, né? Eu fui líder do Antônio Dias. Eu falei para ele, quero conhecer todos os projetos 48 horas antes. Como que eu vou defender uma coisa que eu não conheço? De qualquer jeito? Não. Não é? E isso aconteceu. Eu falei, se eu chegar na Câmara e tiver projeto que eu não conheço, ele não vai para a votação, para a apreciação. Porque a gente tem que responder, porque muito projeto é assim, de acordo com o artigo tal da Constituição Federal. Eu tenho que saber que artigo é esse, né? Eu vou ficar lá, ah, não sei. Não, a gente tem que ter firmeza, né? Então, isso é muito importante para o vereador. O legislativo é importantíssimo, claro, né? Como o judiciário também é. São os três poderes que regem uma nação. Então, a gente precisa, né? Então, nós temos os candidatos a vereadores, né? Eu não faço campanha para nenhum, porque eu não vou ofender os outros. Como assim? Né? Eles entendem. Tem o Ministério Público, que é um fiscal do Executivo e do Legislativo, né? Antigamente tinha promotor, que ficava ali só na área criminal. Agora, quando foi criado o Ministério Público, né? Ele já existe, mas ele era reduzido. Hoje, não. O Ministério Público, ele tem um poder muito amplo, né? Então, a gente precisa de estar fazendo certinho para não cair em enganos e ter problema de ser até cansado. Inclusive, gente, isso que ela está falando aí, que foi um leque de coisa bastante informativa, é uma professora para a gente. Como vocês viram aí, muitos que estão acompanhando acham que o vereador entra para fazer as coisas, mas é bem assim, entra para cobrar, entra para levar projeto e os projetos têm que ser analisados antes, verificado antes, para você, pelo menos, estar lá dentro, votar, numa coisa que você sabe porque você está votando. Se é a favor ou se é contra, independente se quem está lá é o seu candidato a prefeito ou é do oponente que ganhou. O importante mesmo é a população. Entendeu? Entra ali para trabalhar em prol do povo, tá certo? E a questão dos animais tem que ver qual ali que está querendo se candidatar, que está entrando, que também tem essa visão, né, Inês? Porque não adianta entrar apenas prometendo coisa do lado social, sendo que também tem o lado animal, que é vinculado com o lado social, uma coisa acarretada com a outra. E da saúde também, né? Justamente. A saúde já envolve também o lado animal por causa das zoonoses, que está igual mesmo a leishmaniose, ela pode passar para um ser humano. É a vigilância sanitária, o nome já fala, vigilância, quer dizer, para vigiar, né? Mas, infelizmente, essa parte de animal fica difícil, porque eles estão muito soltos. É bem difícil, viu, gente? Inclusive, mesmo um problema, Inês, que acontece muito, é quando tem a campanha de vacinação contra a raiva. Eu levo o meu cachorro, você leva o seu gato, leva o outro. E os da rua, como é que fica? Ficam sem vacinar, porque não tem nem quem leva. Tá vendo? E como é que pega, gente? Tem cachorro que corre e some, não tem como vacinar. Então, ali, através... Vocês sabem o que é a doença da raiva? Será que o pessoal sabe o que é a doença da raiva? Pesquisa no Google, só para você ter noção do que é a doença da raiva. O perigo que é a raiva. Se um cachorro ou um gato que tiver com a doença da raiva, arranhar ela ou morder ou qualquer coisa, você pode ter certeza que o negócio ali vai ficar tão complicado que, se você ter noção do que é que acontece, é perigo você nem criar a bicha de tanto medo que você fica. É difícil, né? Porque a hidrofobia, que quer dizer medo de água, é o primeiro sinal que o animal está doente com a doença da raiva, ele não bebe água, porque hidro é água, fobia é medo. Então, a hidrofobia é uma doença perigosíssima. E no humano, é muito difícil escapar. Então, como que a gente não tem uma atenção redobrada em relação aos animais que estão na rua? Então, quando a gente toca nesse assunto, tem gente que acha que é só para a cidade ficar bonita. Ah, não tem cachorro na... Não, gente. É um problema de saúde pública. A leishmaniose não passa do cachorro para o ser humano, mas ele é um vetor. Ali ele pode levar o mosquito palha dentro do pelo e chegar na casa de alguém, até mesmo que resgatou um animal, e o mosquito ficar ali e acabar passando a doença para outros animais também. Tá certo? Então, a gente está fazendo um resumo aqui em relação a muita coisa que a gente tinha que conversar aqui. Até que ficou um pouco grande, né, Inês? Mas foi muito prazeroso conversar, dialogar sobre várias coisas. Tirou, com certeza, várias dúvidas de muitas pessoas. É um tema que aqui é só um pedacinho do que a gente ainda vai abordar mais pra frente. Dando certo, aí vocês vão ver as coisas acontecendo na prática. Cuidar de animal, independente de político ou não, eu sempre cuidei. Mesma coisa ela. Independente de político, ela sempre cuidou. Então, é uma coisa que a gente vai continuar fazendo o que a gente já faz, porém, de forma que vai beneficiar os cães e gatos de várias pessoas e também da rua também. Só precisa dessa oportunidade, só precisa do voto de confiança de vocês. Tá certo? Então, nessas eleições, pense muito bem em quem você vai dar o seu voto de confiança. Porque depois, não reclama no período desses quatro anos não, beleza? E voto, né, não tem preço. Tem consequência. Justamente. Então, Inês, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Porque que nessas eleições, o pessoal aí, algumas pessoas até têm dúvida em relação a tudo isso. A gente tá sentando aqui pra gente bater um papo em relação ao que tá precisando. E ela, como já tem o conhecimento, vocês vão gostar mais ainda do trabalho. Quem aqui de Francisco Sá mora aqui já conhece o trabalho dela há muitos anos, né? E também até fora de Francisco Sá, não só em Francisco Sá. Então, ela, pra falar a verdade, Mauro, eu tenho que agradecer muito a Deus por você estar do lado. Por causa que é difícil ter uma pessoa com uma bagagem dessa, gente. É isso que eu tô falando. Tá certo? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Muito obrigado pela atenção e por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu desejo a todos, né, muita saúde, muita paz e um voto consciente. Por favor, votem consciente. É igual ela falou. Voto não tem preço, tem consequência. Falou, gente. Tchau, tchau. É isso aí, né? Uhul!